Atenção, partida para o sexto páreo, partida foi boa, Destin vai forçando a preocupação lá por fora juntamente com o Anunciado do Samba e mais aberto Justomano Anunciado do Samba tirou uma cabeça para Destin, que tem uma cabeça para o Anunciado do Samba, que tem uma paleta para Mr. Lobato O ponteiro segue sendo Anunciado do Samba, uma paleta de vantagem para Destin, que força juntamente com Justomano Justomano agora forçou mais, tomou a ponta, Destin vem com ele, os três brigam porque Anunciado do Samba vai se defendendo por dentro Com uma paleta força lá por fora, Justomano fica em terceiro Destin, a quarta colocação passa a ser do Homem Zarrão sendo forçado pelo Stoney São apenas 600 metros para o disco, tomou a ponta, Justomano tirou um corpo escasso de vantagem para o Anunciado do Samba Sacudido em terceiro favorito Destin, em quarto lá por fora vai melhorando o número meia dúzia de Stoney, juntamente com o Homem Zarrão Vão controlando a Godoa Shopping, entrando pela reta final, Anunciado do Samba e Justomano brigam os dois Apanha na canhota, tentando embalar da retaguarda o Destin, na ponta soltou-se Justomano com um e dois corpos de vantagem Para Anunciado do Samba se entorta Destin, apanhando na canhota sem render até aqui Na ponta Justomano, boa folga, embala da retaguarda o Stoney, trazendo junto com ele o Homem Zarrão E também o Negro Ocho na ponta, Justomano vai passando para o segundo, bem aberto Aqui o Stoney, trazendo junto com ele o Homem Zarrão, cruza uma faixa final Vitória galope para Justomano Vitória de Justomano número 9, boa condição de José Mouta Segundo posto pertenceu a Stoney, meia dúzia, em terceiro Homem Zarrão, número 5 Quarta colocação anunciado do Samba Em quinto, Negro Ocho número 3